O segundo turno nestas eleições municipais de 2024 no município de Paulista temos dois candidatos disputando o cargo de prefeito que são eles Severino Ramos que tem 75 anos e é candidato do PSDB que vai tentar pela quarta vez a prefeitura já foi vereador do Recife e deputado estadual e tem o apoio atual da governadora Raquel Lira obtendo no primeiro turno 74.092 votos do outro lado temos Júnior Matuto que tem 45 anos e é candidato do PSDB tendo sido prefeito de Paulista por duas vezes em 2013 e em 2016 e vereador em 2008 obtendo no primeiro turno 51.213 votos agora Paulista tem a oportunidade de escolher o melhor candidato para governar o município pelos próximos quatro anos tchau 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 tchau